O assunto do momento são as eleições que vêm para presidente, deputado federal, senador, deputado estadual, comigo, Rodrigo Lorenzoni, fazendo mais uma visita aqui em Tramandaí. E trabalhando firme na campanha também do outro Lorenzoni, que é o Onyx. E a caminhada para a Assembleia Legislativa e para o Governo do Estado, que vocês têm feito com o partido, com o PL, que é uma legenda nova e uma caminhada nova e é tudo novo. Como é que você está indo a caminhada? Bom, Cláudio, primeiro, sempre é muito bom estar conversando contigo, com os parceiros do Portal Tendência e com os amigos aqui do litoral e não só do litoral, do mundo todo, a partir da internet. A gente está vivendo, talvez, a eleição mais importante da nossa história, do meu ponto de vista. Nós temos, em âmbito nacional, dois projetos muito claros. Um que defende a família com o presidente Jair Bolsonaro, um que trabalha para destruir a família com o Lula, como, por exemplo, as atitudes que eles tiveram com a ideologia de gênero dentro das escolas. Nós temos um presidente que respeita a fé das pessoas e nós temos um candidato, o Lula, que não respeita a fé das pessoas e é amigo de ditadores que estão prendendo padres, por exemplo, como é o caso lá da Nicarágua. Nós temos um presidente que defende a liberdade e nós temos um candidato a presidente, um ex-presidiário, que defende governos ditatoriais como o da Venezuela e da Argentina, que estão devastando a economia dos seus países. Então, nunca foi tão fácil escolher, mas nunca foi tão arriscado uma eleição no sentido de nós não termos a confirmação da reeleição do presidente Bolsonaro. E isso é algo muito importante para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos o projeto, liderado pelo Onyx Lorenzoni, que traz esses mesmos valores, essa mesma forma de fazer a política, entendendo ela como missão e cuidando das pessoas e deixando de cuidar dos partidos. Isso que o Bolsonaro fez e isso que o Onyx quer fazer aqui no Rio Grande do Sul. E eu, como deputado estadual, quero seguir lá na Assembleia para ajudar o Onyx a fazer as transformações que o Rio Grande precisa para que o Estado volte a ser um Estado que nos orgulhe e que gere oportunidade para todos os gaúchos. No governo passado, ainda com a outra legenda, vocês tinham uma bancada expressiva. Claro, não era a bancada como outros partidos que tinham mais gente lá, mas a bancada do DEM era uma bancada expressiva. Se faz aquela bancada novamente, candidato? É a nossa expectativa. O DEM tinha dois deputados estaduais, teve um momento que teve três com a minha presença na Assembleia Legislativa. Hoje, dois desses três deputados, incluindo o Migramos para o PL, hoje o PL tem uma bancada de cinco deputados. É uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa. E a gente tem a perspectiva com o trabalho que está sendo feito, com a qualidade dos candidatos, com a candidatura do Onyx crescendo a cada dia, junto com a do Bolsonaro. Ontem ainda saiu uma pesquisa da Atlas que mostra que a nossa candidatura ultrapassou a candidatura do ex-governador que renunciou. Então, a gente tem a expectativa, com o que a gente sente nas ruas, que a gente possa fazer uma bancada de cinco a sete deputados estaduais e, com certeza, ter um papel de protagonismo importante na Assembleia, na próxima legislatura. Não se reelege governador no Rio Grande do Sul. Esse seria o primeiro reeleito. O senhor acha que a tradição segue? O povo gaúcho tem isso. Não reelege governador e agora ele renuncia, volta e agora aparece a candidatura do PL, alinhada já com o ex-governador. O senhor acha que essa eleição vai para o segundo turno? Isso é difícil da gente prever. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem também a tradição de ter eleições disputadas e eleições que se decidem no segundo turno. Mas tem muita eleição pela frente. A candidatura do Onyx vem crescendo e eu acho que pode haver aí uma feliz surpresa para nós que entendemos esse como um projeto diferenciado para os gaúchos. E, olhando para essa eleição, eu acho que o ex-governador que renunciou não merece um segundo mandato, porque ele não tem o compromisso com os gaúchos e com a população do Rio Grande do Sul. Porque se isso fosse verdade, ele não teria renunciado a maior honra que um político gaúcho pode ter, que é governar o nosso Estado. E ele fez isso deixando para trás a população gaúcha, olhando exclusivamente para o seu umbigo, para o seu interesse caprichoso e desmedido de poder. tentando, depois da sua renúncia, ainda reverter uma prévia que ele já tinha perdido. E agora ele quer voltar como prêmio de consolação ao governo do Estado para, mais uma vez, tentar usar os gaúchos e usar o espaço de poder para tentar ser candidato à presidência novamente. Eu ontem ainda assisti a uma entrevista pela internet que ele deu para uma rede de televisão, aonde a entrevistadora pergunta para o ex-governador Eduardo Leite se ele garantiria que, se ele fosse reeleito, ele cumpriria os quatro anos de mandato. E ele não garante. Então, o Rio Grande do Sul e a população do Rio Grande do Sul, os gaúchos, merecem respeito. A nossa história, o nosso sangue farroupilha, não nos permite aceitar que sejamos, enquanto sociedade, laboratório de projeto de poder de políticos que fazem a política de uma forma moleque. Eu acho que nós temos que ter a política feita de forma séria. E é isso que o povo gaúcho vai olhar e vai decidir nessa eleição. Da nossa parte, eu lhe desejo boa sorte, que Deus acompanhe, como a todos nós desejamos aqui. E boa sorte na caminhada aí rumo à Assembleia Legislativa de novo. Obrigado. Estamos trabalhando para isso. A gente está com o nome à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com os amigos de semana aí. Voltamos já, já. Então, agora é a vez da gente conversar aqui com o candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que dispensa completamente aqui em Terras Gaúchas a apresentação. O ex-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania. Em todos os postos-chave do governo, lá ele esteve contribuindo. E agora está aqui, concorrendo ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesta que é a mais concorrida brigada e a mais disputada das eleições. Um prazer receber o senhor candidato. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui no eleitoral, né? Ser recebido com carinho pelos amigos. E a gente está muito animado, né? É uma campanha bonita, com o verde e amarelo nos embalando, né? A bandeira do Rio Grande junto. E para fazer as transformações que o Rio Grande precisa. Fomos capazes de mudar a vida de milhões de brasileiros para melhor, num cenário muito mais complexo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser o melhor lugar para a gente viver, para a gente trabalhar e criar filhos. No Estado que vem aí, sendo o senhor o governador deste Estado, o Rio Grande do Sul, aliás, o senhor sempre levou o Estado onde esteve, sempre falou muito no Rio Grande, e agora essa janela é para o senhor ser o governador do Estado do Rio Grande. Como será esse governo do Lorenzoni? É um governo que já foi visto por aqui com adaptações? É um governo que vai ser um governo completamente diferente? Para onde vai o senhor e o Rio Grande? Bom, a ideia é fazer com que o Rio Grande do Sul se irmane, né? Nesse projeto de transformação do Brasil. Hoje, nós temos que ter a capacidade de ter um governo que trate com respeito, com atenção, quem produz e quem gera emprego. Não tem como, por exemplo, como eu fiz lá no Ministério da Cidadania, cuidados mais vulneráveis se ao lado disso não tiver geração de emprego renda. Então, o Rio Grande do Sul precisa recuperar primeiro a segurança pública, logo em seguida a sua saúde. Depois, você precisa melhorar a condição de vida dos gaúchos. E eu posso citar rapidamente três coisas. Na segurança pública, a integração das polícias, tecnologia, valorização e um governador que vai caminhar ao lado das tropas, né? E a outra coisa importante é a gente rever a questão previdenciária dos brigadianos e dos bombeiros, por exemplo, que no Brasil foi feito um acordo, né? Na Lei 13.144. 26 estados cumpriram o Rio Grande do Sul e descumpriu. E descumpriu botando a mão no bolso e na bolsa do brigadiano e da brigadiana. Os policiais militares no Brasil inteiro e os bombeiros militares pagam 10,5% no máximo de contribuição. Aqui a contribuição vai até 20 e tantos por cento. Então, isso tem que colocar no patamar do acordo nacional. Segundo, na questão da saúde, as clínicas de especialidades, é uma experiência que Goiás desenvolveu. Lá já tem seis das oito clínicas que eles se propuseram a fazer. E nós vamos trazer para cá para que entre a assistência básica, que é feita no posto de saúde, que todo mundo conhece, e o hospital, a gente possa resolver o drama hoje da consulta de especialidade. Porque, às vezes, uma pessoa leva um ano ou dois para conseguir um especialista. Então, isso tem que ser feito rápido. Porque quando o médico, que ao fazer o exame, não chega à conclusão e precisa do especialista, é porque nós temos uma potencialidade, até uma complicação maior. Então, não dá para ficar esperando um ano. O senhor lembra que o senhor estava no Congresso quando um governador aqui no Sul tentou unificar as polícias e foi um combate jurídico. Eles não aceitaram juntar-se. O senhor vai conseguir? Claro que o senhor vai conseguir, mas o senhor sabe o trabalho que vai lhe dar juntar esse pessoal num comando só? Não, mas eu não pretendo misturar polícia civil nem polícia militar. Polícia militar é uma coisa, polícia civil é outra coisa, polícia penal é outra coisa e polícia científica é outra coisa. Elas vão trabalhar só uma mesma coordenação. Elas vão ter unidade de ação. Nós não vamos nem descaracterizar, nem misturar. É uma unidade operacional. Uma unidade, operação, onde nós vamos unificar a forma de ação. Não vai ter a ação A da polícia A, a ação B da polícia B. Não. Elas estarão sobre o mesmo comando para ter sinergia. E por que não, por exemplo, haver a participação dos vigilantes? Por que não a Polícia Rodoviária Federal? Por que não parcerias com o Exército? Ou seja, nós temos que ampliar para poder enfrentar essa guerra que nós temos no Rio Grande do Sul em relação à segurança pública. E ladrão vai ter três opções no Rio Grande do Sul. Ou vai para a cadeia, ou sai do Estado, ou muda de profissão. Então, eu queria fazer mais uma pergunta encomendada a esta. As pessoas falam muitos anos, reclamam do tal do Dyer, candidato. E aí o senhor, como governador, será que a gente arruma o Dyer, extingue o Dyer, reformula o Dyer? O que é que se faz com o Departamento Estadual de Estradas e Rosagens? Existem reclamações dele de norte a sul do Estado. Bom, uma das principais razões para isso é a EGR, né? Essa vai acabar na primeira semana de governo. É uma barbaridade. Cabida de emprego, lugar para corrupção, criado... É uma réplica, né? Ela foi criada pelo... Não, ela foi criada pelo Tarso Genro para acomodar companheiro. E que o atual governador manteve. Inclusive, teve um diretor preso aí por corrupção. Então, termina a EGR. Mas, canetada e tchau. E o Dyer? E o Dyer vamos reformular, reestruturar, num modelo que seja formulador, propositivo, quem sabe seja ele a planejar as estadas do Rio Grande do Sul conforme o passado. E aí, claro, chamar exército brasileiro, empresa, para fazer a contratação. O Dyer não precisa ir para a execução. O Dyer pode ser um grande órgão de planejamento e acompanhamento de execução. Que é algo que o Rio Grande do Sul não tem. O Rio Grande do Sul não tem planejamento hoje. Para a gente encerrar, a sua principal plataforma de governo? Ah, transformar o Rio Grande. Quer dizer, eu ando aí pelo Rio Grande do Sul. Fizemos um programa chamado Ouvindo o Rio Grande. Estivemos em todas as regiões. Tem regiões, por exemplo. Para ver como é complexa a nossa situação. Nós temos a região aí, onde eu estava agora, fazendo um debate. No Vale dos Sinos, a região da Serra, a região do Vale do Jacuí. Tu tem empregos, assim, 3, 4, 5 mil empregos disponíveis há mais de 6 meses. Por que não é preenchido? Falta qualificação. Então, tu tem que ter um vigoroso programa de qualificação. As pessoas estão lá. Bom, segundo. Tu tem outras regiões, como as regiões fronteiriças, Curuguai e Argentina, que tem geração de emprego baixa. Então, tu tem que descobrir, dentro do que ela tem, vocações que possam ajudar a gerar emprego e renda. Por outro lado, tu tem o Noroeste do Estado, tem uma associação de municípios, tem 30, tem umas cidades, 26 têm crescimento negativo, vegetativo. Ou seja, a população diminui. E quem é que está indo embora? São os filhos. As filhas. E a mão deu a obra? Por falta de oportunidade, né? Então, o desafio é grande. Mas, por exemplo, um Barri Sul, que quando começou o governo do rapaz que renunciou aos gaúchos e às gaúchas, agora quer voltar de novo achando que isso aqui é o parquinho de diversão dele. Eu já disse lá, Dudu, chegando até o parquinho. Esse Barri Sul valia 10 bilhões de reais, hoje vale 4. Perdeu 6 bilhões de... Gente, 6 bilhões e 3 anos e meio é muito dinheiro. Tem que ser muito incompetente. Foi por politicagem, competente, apatridarismo. Bloquearam os funcionários do Barri Sul, que são competentes, que podiam ajudar. Uma pergunta para os funcionários do banco. Posso perder essa oportunidade com o senhor? No seu governo, o Barri Sul fica no Estado? Fica no Estado. Não privatizo, não. E está falando de um cara que acredita em privatização. Está procedido de um cara que acredita em concessão. Quando eu liderei o programa de parceria de investimentos do governo do presidente Bolsonaro, eu andei por quatro continentes com um grupo de ministros e nós arrecadamos para o Estado brasileiro 450 bilhões em concessões e privatizações. Então, isso não é... Mas por quê? Porque ali tinha um propósito. Quando tu olha para o Rio Grande do Sul, que precisa de fontes de financiamento, precisa alavancar o pequeno produtor, o pequeno comerciante. Aqui no litoral, quantos milhares de pequenos comerciantes precisam de quatro, cinco, seis, sete, oito mil reais para melhorar seu estabelecimento, para dar um upgrade no seu negócio. O banco privado não vê lucro. O banco privado não vai fazer isso nunca. Quem é que vai fazer? É o banco público. Como? Criando um ecossistema de desenvolvimentos econômico e social. Agora, para isso, você tem inteligência, coisa que essa diretoria do banco não tem. Para a gente finalizar. Vai ser até engraçada a pergunta. O senhor vai se divertir um pouquinho. O senhor vai ficar lá os quatro anos ou também o senhor depois não vai querer pegar um avião para Brasília? Isso é uma pergunta que não é capriciosa. Veja bem, uma pergunta. Não, não tem honra maior do que governar o Rio Grande. Quando a minha esposa Denise e eu tomamos a decisão de vir enfrentar o desafio e a missão de transformar o Rio Grande, eu tive que mostrar para ela que eu tinha uma missão e um compromisso aqui. Eu fui por sete mandatos, abraçado pelo povo gaúcho e levado à Brasília. Eu nunca deixei o meu estado para trás. Eu sempre, em todos os postos que eu ocupei, eu tive participações decisivas. Por exemplo, para 116 está com uma duplicação de mais de 70%, que arrumou recursos para o Tarcísio. Fui eu, contra a Casa Civil, porque a GEO, a junta de execução orçamentária, era feita lá. E o pau comeu com o Paulo Guedes para ele ter dinheiro para fazer. Os recursos para a conclusão da segunda ponte do Guaíba também passaram por participações decisivas minhas. Então, o Rio Grande sempre esteve junto comigo. Então, o senhor fica. A minha mulher, por amor a mim, ela topou, a minha mulher é brasileira. Eu brinco com ela que ela é brasiluxa. O senhor conseguiu já acostumar ela aqui no nosso Brasil? A faceira que nem ela é Maria de Sanga, rapaz, adora vir para cá tomar mate. Teremos uma primeira dama do estado de Goiás. Não, ela é de Brasília. É nascida numa vila, nascida na Vila Planalto, que é a vila que deu origem à cidade de Brasília. A mãe dela dá aquelas candangas lá do início, a minha sogra, a dona Chica. Mas o importante de dizer é o seguinte, a gente toma uma decisão como família. Então, todo mundo nos vê junto por isso. É uma decisão de família e a gente vem não é para a minha glória, não é para a glória dele, não é para honrar o Deus que a gente serve, para poder, com a força dele nos capacitando, e poder responder o desafio de fazer o Rio Grande votar ser o mais importante estado do Brasil. Vou lhe desejar boa sorte, que Deus lhe abençoe na caminhada e até a próxima. Até breve. Até breve.